E aí seus flow, Antônio Fagundi, suave moleque, meu nome é Guilherme 13, madafaca, e vai começar aqui um reação análise trazendo som aí de quem, mano? Ecológico, Diego, Thug e Sagaz, pesadíssimo, hoje vai ter dois vídeos, mano, não sei se esse é o primeiro ou é o segundo do dia, não sei, mas vai rolar, certo? Satisfação total, deixa o like aí no vídeo, se inscreve no canal pra você não perder nenhuma novidade, seu madafaca, me siga aqui no Instagram, obviamente, salve, salve Vietina, Moleque Zica, e é daquele jeito, Vinícius, larga essa vinheta, moleque, porque você perdeu o Instagram, você é muito José da Ilha mesmo, hein, mano? Você perde o Instagram desse jeito, solta essa vinheta, um, dois, três e vai, perde o Instagram, mas não perde a vinheta, hein? Vai! Isso aí, mas de longas, vamos que vamos pro som aí, né, Zica? Primeiramente eu vou encaixar o movimento hip hop aqui, certo? Certo? Certo, certo ou Melo? Certo ou Melo? Bora, bora, bora que vamos, vou deixar alto aqui para a sincronia primordial, que inclusive em setembro vai ter o lançamento aí, né, o nosso som aí sinistro, vai ser no final de setembro, eu, Jovem Dex e Dímido, sincronia primordial, certo? Tamo junto e misturado. Um, dois, três e... Editário, balil pinga. Cachaceiro. Ó, lógico. Meu parceiraço, hein? Sangue bom. Fé no meus irmão, quatro da madruga, nós empurra com atenção de rajadão. Meus traçais falarão, não trepida não, bonde do igão, jacatrovão, pesadão, pesa a tentação. Meus amigos tão na rua, bem longe da Fápatrua, alienação, senta e olha a ação. Playboy, quem me chamou de boy, nó tá fazendo dinheiro e Diego não é herói. O hit boy, dois, três, faz o seu irmão, ele é só, estremideira quando escuta a nossa voz. Hey boy, tamo caminho, andamos por todos os cantos, ando falando que esse circuito tá fechando. Até que nós quebra essa porra com força na estrilha, com rima, com flows, trava, língua e batida. Uma mix tape, assassina, rap, killa. Fiz sete anos pra fuder com a tua vida, não é pilha, é o papo. Pabllo de copar, só quadrilha, exterminando os fracos, no topo, no top dos bravos. Escreve meu nome de ouro e volta no contrato, que é meu, tá guardado, neguinho. Que é meu, tá guardado. Que é meu, é meu e tá fechado, porra. Não adianta achar que tá no pariotário, nosso contrato é milionário. Entra no game, quem pode, quem tem dor. Destruindo os mtf, fazendo o som. Nossa, olha esse proga. Quem tem dor, não destrua os mtf. Fazendo o som. Oh, cara. Eu não tenho interesse no que ele oferece. Eu faço trap, deixa eu contar. Tu era rap, você era velho, pra caralho. Só te tirar 17, uh. Você deve estar de brincadeira comigo, uh. Isso aqui é inexorável. Eu não cheguei no rap, você te desobá. Um fascinato caiu nesse lugar, misterável. Uh, se comodei um fero saco. Você são jato, pra caralho, para com papo furado. Ou avisa o seu pai que você vai voltar pro saco. O que é isso? Toda vez que ele acorda é wake and bake Caralho, deixando os motherfuckers sem reação, hein? Porra, me ajuda Que sonzeiro, hein, mano? Caralho, viado, contrato Porra, mano, porra, sagazada neles Sou muito fã do Diego Tug O moleque é muito sinistro, trabalha muito bem O Ecológico, mano, não tem palavras Mas o Sagaz, mano Mano Pegou essa faixa e colocou no bolso Falou, vem O refrão do Diego Tug também, mano Muito foda nessa voz Absurda Mano, que bagulho pesado Cada linha do Sagaz, mano Muito bom, mano Muito pesado Família, eu vou fazer dois vídeos hoje Esse é o primeiro Ainda tem o segundo Que vai ser do R. Jorge Né, eu não sei qual vai sair primeiro Mas é isso aí, mano Então eu não vou fazer aquela análise boladona Mas você tá ligado que o bagulho é nóis Certo, mano? Vai voltar as análises normal aí Já voltou já Mas tamo junto aí Porque enrolei a agenda aqui sem querer E vai sair esses dois aí, mano Caralho, o Sagaz é muito foda, irmão Primeira vez que ele aparece aí, ó Mano, zero bala Bagulho daquele jeito, certo? Deixa o seu like aí no vídeo Se inscreve no canal Pra você não perder nenhuma novidade Seu motherfucker Me siga aqui no Instagram Que é nóis daquele jeitão Tamo junto É nóis Tchau